Hoje eu quero falar sobre dois aminoácidos muito importantes que você deve colocar aí na sua suplementação. Quais são esses aminoácidos? O cisteína e o glutamina. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia, Indústria da Saúde Brasil, e nós vamos aqui falar sobre esses dois aminoácidos muito importantes para a sua saúde. Por que o cisteína? O cisteína faz parte de uma molécula muito importante que o seu corpo produz, mas que às vezes não produz na quantidade que deveria produzir. Essa molécula se chama glutationa. Esses dois aminoácidos, tanto o cisteína quanto o glutamina, eles fazem parte da glutationa. Ou seja, para formar a glutationa, você precisa desses dois aminoácidos, ok? E a cisteína, a melhor forma de você suplementar cisteína, é com um produtozinho que tem lá na farmácia que se chama N-acetilcisteína. Acetilcisteína. Talvez você conheça porque ele é muito usado para muco. problemas com mucosidade, por exemplo, de pulmão e infecção das vias aéreas, das vias respiratórias, se usa o N-acetilcisteína, porque ele faz com que você jogue para fora todo o muco que está te atrapalhando. Então, o N-acetilcisteína, não somente para esse caso de muco, mas ele é muito importante porque ele é o fator decisivo na produção de glutationa. E a glutationa é o mestre de todos os antioxidantes que é formado no seu corpo. Então, todas as doenças, praticamente todas as doenças que você tem, vai se beneficiar se você suplementar o acetilcisteína. As doses indicadas e que você consegue aí na farmácia, é uma dose de 600 miligramas, tá? Uma dose habitual para você prevenir doenças é 3 vezes ao dia, 2, 3 vezes ao dia, esse sachezinho de 600 miligramas. Agora, quando você já está enfermo e a doença está bem ruim, você está se sentindo bastante mal, você pode duplicar ou até mesmo triplicar a dose de N-acetilcisteína para você conseguir uma melhora bem mais rápida do que o programado. A glutamina você pode suplementar cerca de 2 gramas por dia, que é o ideal para a formação de glutationa aí no seu corpo. A glutationa, mais uma vez frisando para você, é o master, é o master de todos os antioxidantes do seu corpo. E uma coisa muito interessante também é que você precisa de selênio, porque existe uma enzima na formação da glutationa que ela necessita do selênio. Se você estiver baixa em selênio, é bom você suplementar selênio. 3 castanhas do Pará por dia está bom como suplementação de selênio. Essas dicas são muito importantes, dicas rápidas, mas importantes. Agora, se você quiser ter um conhecimento profundo sobre terapias alternativas, terapias complementares, você pode simplesmente fazer um curso de Naturopatia Clínica Avançada. Esse curso é apenas 2 anos. No final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode trabalhar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. A Naturopatia está cadastrada no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO. Ou seja, é uma profissão. Naturopatia, inclusive, está dentro do programa do SUS, que já incorporou agora cerca de 29 terapias alternativas complementares para trabalhar em conjunto com a medicina alopática. Então, se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade de se tornar um terapeuta naturopata, trabalhando com terapias naturais, usando métodos naturais para resolver problemas de saúde e também para prevenir doenças. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor Naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de Naturopatia. Esse curso é totalmente online, do conforto do celular. Você vai fazer pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu computador. As aulas são ao vivo e são muitas as disciplinas que você vai aprender nesse curso. Inclusive, como gerenciar o seu próprio negócio. Você pode abrir a sua própria clínica, ter os seus clientes, pacientes, atendê-los, ensinar esse pessoal como ter saúde, resolver problemas de saúde também. Então, essa é a sua oportunidade, uma profissão que está crescendo cada vez mais no Brasil, porque as pessoas estão cansadas de tomarem remédios de farmácia, remédios químicos que mais trazem prejuízos do que, na verdade, melhoria de saúde. Não perca essa oportunidade. Liga no telefone que está aqui embaixo e fale com o terapeuta João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de Naturopatia. Obrigado. Obrigado.